Capítulo 3 da licitação Essa é a parte que eu acho mais humilhante de todo esse autoritarismo federal O Brasil devia ser uma confederação Nós deveríamos ter autonomia em muitas coisas No entanto, aqueles que tinham vocação para uma ditadura de direita ou de esquerda fizeram a nossa Constituição de 1988 Pior ainda Se tornaram heróis, se transformaram em souberam montar seus esquemas de poder e alguns deles estão desde então lá dentro do Congresso Nacional ditando regras sendo tratados como suas excelências fazendo leis para nós O Brasil é um país grande demais para ser centralizado Isso é típico das grandes ditaduras A União Soviética, a China Aí faz sentido Porque eles matam e rebentam para que o povo se subordine a um secretário-geral a um grupo de pessoas que manda no país inteiro e manda violentamente muitas vezes Aqui a constituinte de 1988 que não foi eleita pelo povo Ela foi maquinada dentro do Congresso que de repente se transformou em Congresso Constituinte e criou essa Constituição gigantesca onde só falta ter artigo para dizer como é que a gente vai no banheiro Ela mostra seus efeitos através da centralização absurda de tudo o que nós que nos afeta Agora o resultado é esse ainda por luxo com medidas provisórias com atos institucionais revelados Então aqui licitação As concessões a própria palavra é uma cretinice de geração transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas nos termos desta medida provisória que é lei que vira lei serão licitadas na modalidade leilão ou concorrência por até 30 anos O leilão que o governo adora é é de concessão onerosa onde o dinheiro desaparece dentro do que ele chama de modicidade tarifária ou outros projetos que a gente não vê realizados na dimensão do dinheiro arrecadado Parágrafo 1º A licitação de que trato o CAPTES poderá ser realizada sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação de serviço Lógico que o governo não quer se impor compromissos monetários financeiro é muito cômodo para ele Artigo Parágrafo 2º O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente metodologia de valor novo de reposição conforme critério em regulamento do poder concedente nossos senadores deputados deveriam estar saber de trás para frente frente para trás o que que isso significa a falta de domínio dessas questões mostra a falência do sistema representativo nós precisamos da democracia direta afinal nós vivemos numa época de internet redes sociais tudo isso poderia ser divulgado em portais discutido diretamente com o povo e nem tanto nem tempo a gente tem para ler parágrafo terceiro aplica-se o disposto do parágrafo primeiro ao parágrafo sexto do artigo primeiro as autórgas as autórgas decorrentes de licitações de empreendimentos de geração de que trata o capo é toda às vezes a malandragem do jogo porque joga de cá para lá e você que se dane para ler o artigo nono não havendo prorrogação não havendo a prorrogação do prazo de concessão e com vistas a garantir a continuidade de prestação de serviço titular poderá após o vencimento do prazo permanecer responsável por sua prestação até a assunção de novo concessionário observadas as condições estabelecidas para esta medida provisória pelo menos aqui existe um certo democratismo dizendo que o concessionário poderá na minha opinião deveria simplesmente entregar a chave desligar as máquinas e ir embora parágrafo décimo caso não haja interesse do concessionário parágrafo primeiro aqui é o artigo nono parágrafo primeiro do artigo nono caso não haja interesse do concessionário na continuidade da prestação dos serviços nas condições estabelecidas nesta medida provisória o serviço será explorado por meio de órgão ou entidade da administração política federal até que seja concluído o processo solicitatório que trata o artigo oitavo bem é ótimo né cria mais um cargo de confiança uma dúzia deles escolhe aí uma das federais que estão amordaçadas pelo poder federal e colocaram lá dentro se virem para entender o que que receberam a finalidade é assegurar a continuidade de serviço órgão ou entidade que trata o parágrafo primeiro fica autorizado a realizar a contratação temporária de pessoal imprescindível a prestação serviço público de energia elétrica até a contratação do novo concessionário com os PDVs malucos que inclusive a Coppel fez não vai não vai faltar gente para trabalhar é mais uma questão fazer uma contratação minuciosa o órgão ou entidade de que trata o primeiro poderá o parágrafo primeiro poderá receber recursos financeiros para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica quer dizer começa tudo de novo eu fui gerente de manutenção de usinas e sei como é assumir uma usina os cuidados que a equipe tem que ter treinar a equipe organizar saber operar como eu disse os PDVs caíram do céu para a ANEL para o governo federal então a própria concessionária cavou seu túmulo vamos dizer assim ao incentivar a evasão de profissionais mais experientes na Coppel a coisa parece que faz parte até do acordo feito com os funcionários que ao aceitarem a demissão voluntária tem direito a 30 salários é um negócio absurdo o cara é convidado premiado a sair da empresa parágrafo 4º órgão ou entidade que trata o parágrafo primeiro poderá aplicar os resultados homologados das revisões e reajustes tarifários bem como contratar e receber recursos da conta de consumo de combustíveis conta de desenvolvimento energético e reserva global de reversão nos termos definidos pela ANEL parágrafo 5º as obrigações contraídas pelo órgão ou entidade de que trata parágrafo primeiro na prestação temporária do serviço serão assumidas pelo novo concessionário nos termos do edital de licitação tá certo parágrafo 6º poder concedente poderá definir a remuneração adequada ao órgão ou entidade que trata o parágrafo primeiro em razão das atividades exercidas no período de prestação temporária do serviço público de energia elétrica cada mais justo artigo 10º o órgão ou entidade responsável pela prestação temporária do serviço público de energia elétrica deverá manter registros contábeis próprios relativos à prestação do serviço do serviço e prestar contas a anel e efetuar acertos de contas com o poder concedente é tudo muito bonito mas concretiza-se o poder da união mais uma vez em cima de coisas que poderiam e deveriam ser atribuições dos estados e os nossos representantes deixaram que isso acontecesse tanto aliados ao governo como de oposição e aí aquela história né quando falam na no desrespeito ou no desinteresse pela política esse é um exemplo claro porque é que adianta tanto esforço para eleger deputado senador governador presidente senador deputado federal se a gente vai vendo que os interesses que as questões que nos afetam são tão mal cuidadas não temos parece hoje no Brasil uma liderança eficaz para evitar o excesso de poder do governo federal que tem acertado tem coisas boas principalmente uma presidenta Dilma Rousseff onde eu destaco a questão da redução dos juros bancários que eram assintosamente altos pois era tão absurda que até os empréstimos consignados pagavam por mês uma quantidade inacreditável de taxas e juros ela moeu com isso aí e ela tem demonstrado energia e força apesar da sua também doença né para evitar tudo isso só que evidentemente está cercada de uma base parlamentar precaríssima que já anuncia seus candidatos ao governo federal que já começa a manipular para nivelar ou reduzir o prestígio da presidente então essa medida provisória ela dá a impressão de fogo amigo ela dá a impressão de maus conselhos de uma orientação equivocada do que ela deveria ter feito porque tudo isso que nós vimos na medida provisória 579 deveria ter começado deveria ter entrado na pauta do congresso nacional há cinco anos atrás até para não pegar acionistas bolsa de valores de surpresa no entanto nada disso houve de repente as estatais foram demolidas o mercado parou empresas que tinham contratos para prestação para desenvolver prestação de serviços desenvolver novas obras também pararam quer dizer é justamente no momento em que os reservatórios estão baixos parece que quem deu esse conselho para a presidente está torcendo pelo racionamento no Brasil inteiro se era essa a intenção desse grupo ele foi muito bem sucedido